Hoje eu vou curar você, creia nisso, filho eu vou curar você Você não sabe, mas eu estou vendo, pois te conheço filho também por dentro Tudo que se passa com você E hoje eu vou curar você, filho eu vou curar você Hoje eu vou colocar as minhas mãos nessa ferida que está em ti E só vai ficar a cicatriz